Você, eu sei que não é de Campinas, e, pô, você falando que lá no começo, que Unicamp era o sonho e tudo mais, né, como que foi mudar pra Campinas, tipo, pra encontrar moradia, pra, pô, custo de vida, o que que mudou, o que que não mudou vir pra Campinas, é, como que você achou o lugar que você morou, sei lá, tipo, como que foi simplesmente, pô, agora, a partir de agora, passei no Unicamp, tenho que começar minha vida do zero lá, né, outra cidade, sem nenhum amigo, às vezes até tenho um conhecido, assim, né, que tá, mas, como que foi essa loucura? Nossa, tô até me sentindo nostálgica aqui, dessa parte, lá em 2017, nós já temos tempo, mas, é, pra quem não conhece, assim, a Unicamp, a Unicamp, ela fica num, tipo, num distrito de Campinas, a gente chama lá de Varão Geraldo, então, é uma cidade universitária, a Unicamp tem em torno de 40 mil alunos, então, é muita gente, tipo, pra morar dentro de uma cidade, é, diferente da USP, que é dentro, a USP também tem a cidade universitária, mas o pessoal acaba morando tudo em São Paulo, meio misturado, São Paulo, espalhado, né, é, na Unicamp não, a gente, tipo, só mora em república ou pensionato, é, é, porque não tem prédio ali perto, então, os prédios que tem são mais distantes, mas é uma cidade muito antiga, Barão Geraldo, então, tem muito casarão, com muito quarto, e aí o pessoal é muita república, ou muita gente investe em, em, nessa rede de pensionatos, assim, então, quando eu passei, eu já tinha duas irmãs que moravam fora, por causa da universidade, fizeram a Unesp, Unicamp, eu quebrei a, a seita da Unesp, traidora, e aí ela sempre fala, a sua irmã era a minha veterana em Sorocaba, né, sim, é verdade, é, e aí, eu falei, pô, vou chegar lá, e na Unesp tem muito isso de acolhimento, né, de acolher bicho, até eles acharem um lugar pra morar, não sei se passou por esse processo, mas as minhas irmãs sempre falam, ah, você vai, vai ter uns veteranos lá, eles vão querer te acolher, e em duas semanas você acha aí onde você vai morar, e aí eu cheguei lá e, tipo, não existia isso de acolher, aí eu falei, meu, que isso, tipo, pra onde que eu vou, eu tenho que decidir minha casa hoje, assim. É, amanhã eu tenho aula, né. Exato, pra fazer a matrícula, eu cheguei lá pra fazer a matrícula, e aí tinha gente entregando flyer de rap, de pensionato, mas ninguém dá essa história de, tipo, acolher um bicho em casa, e aí eu falei, pô, vou ter que olhar a casa, já decidi hoje, e aí as raps, eles têm, tipo, um negócio de formulário lá no Unicamp, então, porque, a pessoa já mora em muita rap, tipo, fechada, assim, é um grupo muito, já, tipo, que está bem, eles fazem formulário com vários bichos, e aí eles escolhem o bicho, e eu precisava, tipo, decidir naquele dia, eu moro em Mogi, Mogi das Cruzes, e eu não podia voltar pra casa sem saber onde eu ia morar, assim, eu já precisava planejar tudo, e aí eu fui olhar alguns pensionatos lá, e tem muito pensionato antigo, que, tipo, a pessoa mora na casa, e trata como se fosse, tipo, criando os filhos ali, então, pra pais mais, tipo, que tem medo de largar o filho, eles adoram, eles adoram essa opção, mas eu já saí correndo dessas possibilidades, e meu pai falou, não, filha, vamos procurar um lugar que se sinta em casa, mas também tem uma segurança, e aí eu fui morar em um pensionato super legal, que estava abrindo naquele ano, até recomendo, quem está entrando, assim, foi muito bacana, porque é como se fosse uma rap mesmo, só que tem um, esse cara, ele é estudante, ex-estudante da Unicamp, então ele é muito tranquilo, ele tem seus 26 anos, investiu em pensionato, então ele, tipo, faz a gestão do dinheiro, que é mó B.O., quando você entra em rap, mas foi uma ótima opção, assim, pro meu primeiro ano, pra quem passou aí na Unicamp, chama Pimenta Rosa, ele tem alguns pensionatos por lá, então é uma ótima opção, e eu morei meu primeiro ano nesse pensionato, e morar, a gente morava em 14, na casa, uma casa de, uma casa de sete quartos, então eram duas por quarto, mas era gente pra caramba, mas uma casa super legal. é um pensionato 100% feminino, não é? 100% feminino, mas tem opção mista também, tem pensionatos mistos, e são, tinha uma amiga que morava no pensionato misto, também super tranquilo, e aí depois eu fui morar em rap, então, depois dos três anos, eu morei em rap, com as amigas que eu fiz no curso, a gente decidiu se juntar, e alugar uma casa, e morar junto, e na Unicamp tem muito essa tradição, de fazer nome de rap, todo mundo ir pra festa, usando as mesmas roupas, com... Qual era o nome da sua rap? Amar nada. E sempre tem esses, esses trocadilhos, né? Tipo, ama nada. Sim, sim. Então a gente sempre, é, as raps são muito acolhedoras, e também tem um grupo da Unicamp, que chama Aru, que é a Associação de Repúblicas Universitárias, então vocês se associando a Aru, vocês têm reunião semanalmente pra pensar na segurança da vida em república, ali em Barão Geraldo, e aí eles também cuidam dessa questão de, da liberdade das meninas dentro das festas, de não se sentirem assediadas, e se tem caso de assédio, eles protocolam, tipo, é como se fosse um conselho de estudantes que moram na Associação de Repúblicas, eles trazem esses casos de assédio pra dentro da associação, e discutem sobre essas questões, pra estar sempre melhorando a nossa experiência dentro de festas, enquanto mulher, assim. Não, com certeza, é importantíssimo. Então é muito bacana que tem isso, e aí tem umas divulgações, assim, então, tipo, se tem rap, se tem algum bicho que quer mudar de rap, eles divulgam ali dentro mesmo da associação, enfim, é bem legal. Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos, o link do vídeo completo tá na descrição, e não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana pra quem tá querendo prestar vestibular, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!